Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, ontem aconteceu o campeonato do FNCS da comunidade As melhores posições de cada região conseguiram esses itens aí de graça na conta Como que eu sei né, que a maioria não conseguiu né, porque realmente era bem difícil Vai poder estar adquirindo essas skins, os itens do conjunto amanhã à noite na loja Então amanhã, segunda, dia 9, você vai poder estar comprando Eu sei que tem muita gente que gosta de skin do FNCS São skins temporárias, limitadas, muita gente faz coleção E essas aí estão muito lindas na minha opinião Acho que a Games caprichou nas skins do FNCS dessa temporada Então se você curtiu, já vai preparando os e-bucks Inclusive, se você quiser comprar esses itens ou qualquer item na loja E quiser apoiar aqui o canal, vai ficar muito feliz mesmo Se você utilizasse a tag Vagabito na opção de apoio ao criador da loja De verdade mesmo, ia dar uma força gigante aqui pro conteúdo Agradecer de coração, beleza? Mas também teve outra recompensa nesse campeonato Essa aqui pra todo mundo poder conseguir apenas 8 pontos Que é muito simples A galera que participou né, conseguiu pegar esse spray na conta Então essa era uma recompensa meio que de graça aí pra todo mundo Que participou do torneio de ontem né, além dos itens aí das melhores posições E olha só rapaziada, outra coisa muito importante, claro É sobre o evento de Halloween A gente sabe que estamos muito perto, vai começar o evento E como já tinha falado pra vocês, dia 10 na terça-feira vai ter atualização massiva E já é confirmado que vai ter o evento Fortnite Pesadelos Ele vai estar começando dia 10, então já estamos muito próximos aí do evento E já vou comentar algumas coisas que já foram vazadas Que provavelmente vão aparecer no evento Por exemplo, foi atualizado alguns itens com temática de Halloween Vários doces, a vassoura de bruxa e também a bazuca de abóbora Pra itens temáticos, certo? Então se você curte Provavelmente vão estar voltando Tô falando provavelmente porque foi vazado Não é confirmado, mas claro que vai voltar né Só que uma parada importante da vassoura de bruxa É que ela foi modificada no design também Como dá pra ver na tela Ela vai estar com uma parada um pouco mais avermelhada Parece que é a vassoura pegando fogo mesmo Eu não sei se ela vai ser a mesma Tipo só mudança no design Eu acredito que sim Porque a vassoura já é um item muito legal Que muita gente gosta Eu não acho que a Epic Games vai estar fazendo mudança na gameplay Somente no design mesmo E também dá pra ver né Que a Galinha Zumbi Ela foi atualizada Vai estar voltando aí no evento de Halloween também Beleza? Então são apenas algumas informações Que a gente sabe realmente Não tem muita coisa Mas terça-feira vai ter atualização massiva Vai ter o início do evento Então tudo né Já vai ser vazado E já vai chegar no jogo Claro, muita coisa nova também Já na terça-feira Vou trazer tudo aqui no canal pra vocês Beleza? Lembrando que o evento de Halloween Geralmente é um dos mais legais Que a Epic Games mais capricha E também falando em questão de skins Eu sei que a galera gosta muito de skins Com temática de terror Halloween Realmente uma época bem legal Pro pessoal que tem esse gosto aí E uma parada que eu quero discutir com vocês também É esse post publicado pelo Fitzy No Twitter Que ele fala sobre as quatro primeiras colaborações Do Fortnite Que foi com a Marvel A primeira lá do modo da manopla infinito Aí teve parceira também com a NFL Com o Detona Ralph Foi uma parceira bem curtinha lá Bem simples Mas aconteceu E depois parceira com o Marshmallow Quando rolou o evento ao vivo As skins na loja Os itens e tudo mais E mano Isso aqui só mostra o quanto Que a Epic Games Cresceu muito rápido Tá ligado? Em questão de pouquíssimo tempo Porque a primeira parceria Que foi do modo da manopla Foi tipo na quarta temporada Se não estou enganado Então nas três primeiras Não teve nada Aí depois teve da NFL Detona Ralph E depois tipo do Marshmallow Que se eu não me engano Foi na sétima temporada Então praticamente naquela época No capítulo 1 Tinha umas duas parcerias A cada temporada No início era um pouco menos ainda Isso é muito louco de se pensar Porque hoje em dia Tem muitas parceiras Em todas as temporadas Tipo nessa temporada já teve Temporada passada Teve várias também Como todo mundo sabe Enfim né É muito louco de se pensar Que alguns anos atrás Era uma parceira por temporada Pode-se dizer assim E essa é uma parada também Que tem relação com o Halloween Porque muita gente Tá pedindo alguma skin de parceria Pra ser lançada Nessa época do ano A gente sabe que a Epic Games Já lançou a skin de parceria de Halloween E muita gente pede ainda Digamos que personagens de filmes Jason, Fred, ali tudo mais O It também Quem sabe Um que é muito aclamado Também pela galera É uma parceira com Five Nights at Freddy's Eu já mostrei algumas Concepts aqui no canal Mas enfim Nada confirmado Vamos ter que esperar Pra ver o que a Epic Games Tá preparando pra gente Realmente as skins de Halloween São legais Porque tem esse tema Que eu acho legal também Mas enfim Se tiver alguma parceria Com certeza rolando Eu vou estar comentando com vocês Espero que a Epic Games Não deixe o pessoal na mão Porque já tem parceria Em toda época do ano Seria legal ter no Halloween Acho que ia ser mais legal Do que as outras Digamos que numa época Comunzinha aí E olha só rapaziada Outro assunto Que eu também quero discutir Aqui com vocês É esse post publicado No Reddit Onde ele fala a respeito Do livro de coleta De peixes Comentando Alguém mais sente falta Disso aqui E olha só E olha só Muita gente comentou Que sente falta Do livro de coleção De peixes E tipo assim Na minha opinião Eu sei que tem muita gente Que gostava de fazer isso Gostava de colecionar Ali e tudo mais Só que num modo geral A maioria não dava tanta bola Então eu não sei É aquela coisa Quando sai do jogo A galera começa a sentir falta Porque eu sei que muita gente Comentou que sente falta Às vezes nem se importava Quando tava no jogo Então tipo assim Essa é uma das paradas Que eu acho que Quando a Epic Games Tirou do jogo Fez sentido Como muitas outras Claro que de vez em quando A Epic vacila Acaba tirando alguma coisa Que a galera realmente gostava E era bastante útil Mas nesse caso Eu acho que foi a decisão certa Por parte da Epic Apesar que eu sei Que tinha gente que gostava A maioria não dava tanta bola Eu só acho que a Epic Games Poderia valorizar mais Na época que tava no jogo Dando recompensas Pro pessoal que tinha Colecionado todos os peixes Isso eu já tinha falado Aqui no canal Inclusive sobre A coleção de personagens também Mas enfim Se eu queira falar sobre isso Que eu acho que é mais um Dos casos Que muita gente Sei lá Fica sentindo falta Sendo que na época Não dava tanta bola Mas enfim Pode comentar claro A sua opinião sobre isso também E pra finalizar Eu quero falar sobre um post Publicado pelo Ako Em que ele fala o seguinte Que a melhor era do Fortnite Melhor não né O último momento A última era do Fortnite Em que teve hype no jogo Foi em 2021 No finalzinho do capítulo 2 Início do capítulo 3 Quando teve a temporada dos aliens A temporada lá do cubo E tudo mais E o início do capítulo 3 Com a chegada do Homem Aranha O mapa novo e tudo O que não aconteceu De acordo com ele No lançamento do capítulo 4 Não teve tanto hype assim E tipo Eu dei uma olhada Nos comentários também Eu acho interessante Discutir esses assuntos Aqui com vocês Porque eu quero saber O que vocês acham também E muita gente concordou E eu tava pensando Sobre isso Que realmente Eu acho que o último momento Assim que a galera Tava realmente Muito engrenada Na história do jogo No hype Foi no final do capítulo 2 Na início do capítulo 3 Porque o capítulo 3 Num modo geral Não aconteceu isso E o capítulo 4 Também acho que não Apesar que A gente sabe Quando lança Uma nova temporada Um novo capítulo Principalmente Sempre tem aquele pico Da galera jogando Pico de hype De animação E tudo Que é normal Mas eu acho que De conjunto assim Da obra Sabe De uma época Que realmente O pessoal tava Entrosando no jogo Tava gostando muito De jogar De ver os itens De ver a história do jogo Eu acho que o último momento Mesmo Acho que foi nessa época Final do capítulo 2 Então de modo geral Eu concordo com esse post Mas eu quero saber Claro né Que vocês acham também Tá aberto aí a discussão É mais um assunto aleatório Né Que eu acho legal Compartilhar aqui Com vocês também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito Fique ligado então Terça-feira já Agora dia 10 Vai ter atualização massiva Vai estar começando O evento de Halloween E um detalhe importante É que dia 31 Cai numa terça-feira também Que é só daqui Três semanas A partir do dia 10 Então será que o evento Vai durar mais ou menos Um mês Porque estamos longe ainda Do dia oficial do Halloween E claro que o evento Não pode terminar antes Do dia do Halloween Né Então o evento Tende a durar aí Quem sabe Três, quatro semanas Pode ser um evento Bem longo mesmo Então terça-feira Claro vai ser uma atualização Importante né Tudo de novo Eu vou estar mostrando Aqui no canal Pra vocês Beleza Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau